Bom dia pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no blog guilhermemachado.com e você sabe que eu tenho um sonho e não vou abrir mão disso, é levar a nossa profissão de corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade e através do conhecimento, da capacitação, do desenvolvimento do profissional corretor de imóveis que nós vamos fazer isso, afinal um mercado forte se faz com profissionais fortes então é nossa responsabilidade a mudança, a transformação desse nosso mercado imobiliário vamos juntos rumo à capacitação e ao respeito perante a nossa profissão afinal, ser corretor de imóveis não é bico, é profissão, é carreirar temos de estudar, de nos capacitar E no podcast de hoje eu quero abordar um assunto que confesso a você que sempre tem muita atenção e muito foco nele, como corretor de imóveis e muitas vezes como gestor de imobiliária também na realidade como consumidor, porque o que eu vou falar hoje é inerente a qualquer profissão e é muito importante porque venda é detalhe, hoje o que diferencia o primeiro do segundo colocado do campeão, do vice-campeão, são milésimos de segundos quando a gente fala de primeiro e segundo colocado, a gente não está falando aí de minutos de diferença e sim de milésimos de segundos de diferença então é um detalhe que está fazendo a diferença e como eu quero encontrar você, corretor de imóveis, no pódio são esses detalhes que muitas vezes podem estar fazendo a diferença na sua carreira eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo e eu gosto muito de trazer o meu cotidiano para os meus podcasts para os meus vídeos lá no YouTube, para o meu post por quê? porque quanto mais real for o nosso conteúdo mais próximo de você votar e mais relevante vai ser esse nosso conteúdo estou eu indo para a academia aqui numa manhã de uma semana e passo por uma imobiliária e essa imobiliária, ela tem uma recepção e o salão de vendas onde os corretores ficam é na parte superior mas isso independe, poderia ser na parte superior poderia ser na parte de trás o que eu quero que você reflita comigo aqui é a cena que eu vi estou eu caminhando por essa rua, rumo à academia e eu vejo três corretores na recepção um é no jornal um do lado de fora fumando cigarro e o outro em pé no balcão conversando com a recepcionista e conversando de uma forma muito despojada que me levou a entender que era uma coisa muito informal do que formal eu fico me imaginando eu quanto cliente vendo aquela cena algumas, alguns pensamentos vieram na minha cabeça o mercado está um lixo porque eu só tenho três vendedores parados na recepção lendo jornal, fumando cigarro e conversando de forma informal senão o mercado está um lixo e não tem cliente para fazer segundo, o pensamento que vem na minha cabeça quanta falta de foco de planejamento que os corretores devem ter não é possível um negócio desse não dá, para mim não dá para entender ou o terceiro e o mais preocupante pensamento e reflexão devem ser pseudo corretores aventureiros que entraram na profissão de corretor de imóveis porque disseram para ele que corretor de imóveis ganha dinheiro e eles estão lá, jogados aos leões esperando quem sabe um cliente bater e até vender e é por isso que eu vim aqui agora conversar com você corretor de imóveis sobre essa cena e se você está aí pensando, perguntando Guilherme, mas eu não posso ler um jornal? pode, lógico que você pode mas Guilherme, eu não posso fumar um cigarro? lógico que você pode Guilherme, mas eu não posso conversar com a menina da recepção? lógico que você pode você pode, mas bem longe da vista do teu cliente é óbvio bem longe, mas muito longe quer ler um jornal? chega às 5 horas da manhã no seu imobiliário lê um jornal de 5 a 6 horas da manhã 5 a 7 horas da manhã ou melhor, quer ler um jornal? vai para a internet internet hoje está com informação muito mais rápida muito mais atualizada mas o que não dá para você ler um jornal na recepção do seu escritório, né corretor? pelo amor de Deus, né? a impressão que você vai me dar é que você está à toa que você não tem cliente que você está despreocupado com a vida que você está, qualquer coisa menos focado em venda menos focado em construção de relacionamento menos focado em gerar negócios você pode fumar? lógico que você pode mas menos na frente da porta do escritório corretor de imóveis que fica fumando na porta do escritório dá a impressão que está pensando na morte da bezerra na morte da vaquinha colorida na morte do presépio menos em negócio porta de escritório não é local de você ficar fumando teu cliente está passando relacionamento possíveis pessoas de relacionamento estão passando e você fumando cigarro, jogando baforada pá, 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 não dá não dá escritório é local de gerar negócios não é local de você ficar em porta de escritório fumando cigarro a percepção que você passa é a pior possível é horrível imagina você indo comprar alguma coisa uma televisão, um carro, uma meia um alfinete e você vendo um vendedor fumando cigarro do lado de fora e você ao chegar ele pega da última a última tragada joga o cigarro no show e fala assim bom dia, posso te ajudar? pode ficando longe de mim você pode me ajudar? pode fica bem longe de mim porque não dá, né? não dá e a terceira ficar conversando fiado com a recepcionista deve estar cantando a recepcionista, né? deve estar falando sobre o Big Brother ah, o Big Brother tá muito legal pô, o Big Brother tá irado você tá vendo o Big Brother? nossa, o Big Big o Big Brother é maneiro pô, pelo amor de Deus não dá não dá salão de vendas é local de gerar negócios você tem que ir pro escritório focado eu sempre disse uma coisa quando eu chego no meu escritório eu tô num sol sagrado porque é ali que vai sair eu preciso me energizar mas me energizar de coisas boas me energizar de pensamentos positivos me energizar de negócios me energizar de como construir verdadeiros relacionamentos com meus clientes me energizar de conhecer profundamente o meu negócio me energizar de saber os pontos de alavancagem o que tá acontecendo deixando de acontecer focar nas coisas positivas focar no mercado bom isso sim agora ficar conversando com a recepcionista não dá ficar fumando cigarro na porta do escritório não dá mas eu sou viciado de cigarro preciso fumar vai fumar longe, cara vai fumar longe e ficar lendo jornal em recepção do escritório não dá então muitas vezes você tá deixando de ter ou de alcançar o seu resultado por detalhes o que é o nome de jornal? não é nada pra mim é tudo porque se eu tô falando de detalhe é tudo fumar cigarro é tudo e conversar com a recepcionista é tudo então se você é um corretor de imóveis se você deseja melhores e maiores resultados se você é um corretor quebra as regras um corretor que deu um basta ao igual um basta a desculpa as muletas que impedem você de vencer não faça isso não faça isso durante muito tempo na minha carreira enquanto corretor de imóveis confesso a você que eu fiz isso eu sou o corretor de imóveis eu sei o que é ficar 30, 60, 90 dias sem vender eu sei que você ligar pro cliente o cliente ficar de vir e não vir mas acredite acredite ações como essas que você muitas vezes tá fazendo de forma despercebida são ações que impedem você de subir de vir pra um novo patamar pra um novo andar enquanto corretor de imóveis e você sabe que eu tenho um grande sonho e não vou abrir mão disso é levar você pro pódio porque local de corretor quebra as regras de corretor vencedor é no pódio e é lá que eu quero te encontrar então extermine definitivamente essas ações da sua vida extermine porque você é um corretor de imóveis você não é um pseudo corretor você é um corretor de imóveis você não faz a sua profissão um bico você faz a sua profissão carreira uma verdadeira profissão vamos juntos me ajude ajude a promover a falar pro mercado todo o que é ser um corretor de imóveis quebra as regras me ajude a divulgar o que é ser corretor de imóveis me ajude a a divulgar o nosso movimento o maior movimento do mercado imobiliário o maior movimento faça parte do nosso movimento o movimento quebra as regras o movimento que está mudando transformando revolucionando a nossa profissão de corretor de imóveis consiga mais adesão consiga mais pessoas por quê? porque o mercado forte se faz com profissionais fortes e quanto mais profissionais aderirem ao nosso movimento mais forte vai ficar a nossa profissão um basta a isso vamos juntos eu quero aqui se você gostou desse podcast deixe o seu comentário aqui embaixo pra mim ele é muito importante por quê? porque eu trago novos assuntos que você queira ouvir que você queira que a gente debate aqui dentro é muito importante pra mim deixe seu feedback aí a forma de você dizer assim poxa Guilherme gostei você está no caminho certo isso já aconteceu comigo isso não aconteceu comigo pra mim é muito importante e eu fico muito feliz quando você deixa um comentário aqui vamos juntos afinal juntos somos fortes valeu pessoal e pra finalizar aqui eu queria se você não conhece ainda o nosso aplicativo pra iOS e Android baixa aí nosso aplicativo entra lá na sua loja é quebra as regras você tem acesso a todo o nosso podcast nosso canal de vídeos nossos posts enfim todo o nosso conteúdo na sua mão vamos juntos valeu esse foi mais um podcast aqui no blog guilhermemachado.com e você sabe todo dia quando você sair de casa um único pensamento quebra as regras valeu pessoal te encontro no pódio um grande abraço eu te encontro no pódio 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 eu te encontro no pódio